Oi, Marlene, estava esperando, olha lá, entramos e ela já está aqui, linda. Boa noite. Boa noite. E aí, Monique? Boa noite, Cláudia, boa noite. Boa noite, vamos esperar um pouquinho. Marlene já está aqui, quando entra, entra logo o monte. É o tempo de receber as notificações. Mas se bem que eu já postei vídeo da Francisquinha no YouTube, é danado, né? Mas já, já entra um pouco. Vamos aguardar. Esse seu público aqui do YouTube, eu acho tão bacana. É um pessoal que gosta tanto da Francisquinha também, mas quem não gosta, né, gente? Com certeza, eu sou muito... Pelo amor de Deus, que pessoa que alegra o nosso dia. Nossa, que emociona a gente, dependendo dos vídeos que você coloca. É fofa demais. Ó, já tem 62. Entrou todo mundo de uma vez. Boa noite, gente. Tudo bem? Estou aqui com a Monique. Nós temos recebido tanta mensagem bacana, tanto feedback legal do curso. E aí, nós viemos aqui hoje, eu e ela, para agradecer esse carinho imenso desse público tão lindo, que são os seguidores da Francisquinha, que acabam sendo meus também, né? E aí, né, Monique? Quantas mensagens carinhosas, os e-mails. Gente, eu tenho muita gratidão. Estamos aqui, eu e Monique, para dizer que as vagas estão acabando. É só até meia-noite. Não, assim... Na verdade, a Cláudia convive com isso há quantos anos, né? Tanto com a demência da Francisquinha e quanto os conteúdos gratuitos que você coloca aí a vida toda. Você é maravilhosa, cedendo isso e dedicando, investindo o seu tempo e tudo. Quando a gente veio com a história do método, né? Que feedback bacana. Porque as pessoas que já estão fazendo, já estão mandando também o feedback, que estão amando. Então, nossa, aí eu que entrei meio assim, né? De repente, me vi associada a um projeto tão lindo, que já está ajudando tanta gente. Tanto nas suas redes, quanto no método. É muito e-mail. Muita gente agradecendo. E eu estar no meio disso, eu só tenho a agradecer também, porque eu também estou ajudando, né? É, com certeza. Está sendo muito bom fazer essa troca com as pessoas. E tudo aquilo que eu posto é tanto carinho, sabe? É tão gratificante isso, porque a gente acaba vendo que aquela sua meta te traz um retorno bom. Você fica feliz de estar conseguindo alcançar os objetivos e a sua missão. Eu diria a missão. É, o que você falou, uma coisa muito importante. A nossa meta de fazer uma turma não muito grande, para você dar conta, de dar atenção, a gente está atingindo, né, gente? A turma está exatamente no número que a gente precisava. Tem pouquinhas vagas que vão se encerrar hoje até meia-noite. Bom, eu acho que você transformou todo esse seu sofrimento, a história da sua mãe, num propósito de vida. Eu vejo assim. Quer ajudar as pessoas, né? Quer ajudar as pessoas. E você está conseguindo. Você fez isso há tanto tempo aí pelas suas redes. Aí você criou agora uma maneira de organizar, né? Infelizmente, a gente tem que cobrar, porque ficou caro. Ficou realmente um projeto de investimento, né? Mas está tudo organizadíssimo no método. Mas também está tudo aí nas suas redes também, né? O projeto é lindo mesmo, linda. Sua história de vida é muito linda, viu? Com a sua mãe, realmente. E como as pessoas gostam de você. Eu fico lendo os comentários, eu fico encantada. Hoje a gente achou um comentário que você até repostou no Instagram, né? É, me emocionou. Que coisa linda. A pessoa escreveu que tinha uma filha que sofria muito, 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 muito com a mãe, né? Que a mãe também sofria muito. E que desde que começou a te seguir, com o jeito Cláudia de ensinar, de cuidar. Jeito Cláudia de cuidar. Que a história dela com a mãe dela virou outra, né? Que lindo isso, né? É verdade, eu fico muito satisfeita, porque hoje, para mim, é uma missão mesmo. É ressignificar mesmo essa questão do Alzheimer. As últimas lives que eu fiz foi com a Jaque ontem, Jaqueline. A gente falou sobre paciência, sobre gratidão. Que é o mais difícil, né? É, muito, assim, que eu falo muito, o tempo todo, eu falo... Olha a Bete aí, minha aluna. A Bete está amando, me manda recado. Cláudia, que coisa linda, está aproveitando muito, né, Bete? Hoje, meia-noite, já estão sendo liberados os módulos 3 e 4. É, vai ser rápido, hein? Porque são 30, daqui a pouco vocês estão aí, todo mundo, graças a Deus, feliz. E com outra visão, vai ter outra visão. Uma visão mais afetuosa, mais tranquila. E aprender com a dor, né? Porque a gente aprende, crescer dói. Eu sempre falo isso, crescer dói. Você me fala, eu sofro tanto de não ter te encontrado antes. Gente, mamãe... Mas, detalhe, né, Maria? Eu sei, eu sei que todo mundo aqui já deve saber, mas eu vou repetir. Mamãe está nos últimos dias, não sei quanto tempo ainda vai durar. Mamãe tem uma demência, está difícil. E hoje eu fico olhando para ela. A gente fala últimos dias, gente, mas a medicina não é matemática. Os últimos dias podem ser semanas ou meses, né? Ela é muito forte, mas está muito difícil. E eu fico olhando para ela e falo, meu Deus, por que eu não aprendi as coisas com a Cláudia antes? Por que eu perdi tanta coisa? Eu perdi paciência, eu perdi momentos que poderiam ter sido incríveis. Enfim. Não era para eu ter desconhecido antes. Nada acontece por acaso, né? É, Monique, mas a gente já... Eu vou falar de novo, né? Eu não tenho culpa, gente, eu não tenho culpa. Não pode ter culpa. Não, eu não tenho culpa, só queria ter desconhecido antes. É só isso, eu tenho esse direito de querer ter desconhecido antes. É, mas nunca é tarde, né? Você está fazendo aquelas coisas que a gente falou do curso. Tudo, tudo, tudo. Eu dou tanto amor, eu tenho tanta paciência, eu faço tudo que eu posso agora. Antes tarde do que nunca. Né? A bonitinha. A Bete está falando aqui. Gente, o curso é maravilhoso. Para eu contar a ginástica financeira que ela fez para conseguir fazer o curso para a vida. Porque ela teve que fazer, pedir cartão para o primo e o primo comprou o curso para ela. Ela vai pagar as parcelas, mas ela está muito feliz porque foi um investimento para a vida mesmo. Ai, que bom, que bom. Que bom. A Elisabeth é aquela que mandou o recado para você, que eu te repostei, a Fofa. Que eu mandei, que ela é tua fã. Hoje ela mandou. Ai, Fofa, Bete. Um beijo, lembrei. Lembrei, ela mandou para mim. É, mandei. E aí, ela hoje estava falando do curso, que é tão lindo e tão bem feito. Eu falei que teve a direção, né? Da jornalista, atriz. Assisti tudo, me emocionei tudo. Mas a Cláudia fez o curso todo e a gente juntava. Ela trazia todo o conteúdo, tudo trabalhado, tudo pesquisado, estudado. E eu ficava atrás das câmeras, né? E eu ficava só na direção. Gravando e dirigindo, né? O máximo. A Duriane... Foi uma história linda nossa de amizade. Que vai para sempre. Estão perguntando também se vai ter outro. A gente fez um prazo pequeno de venda, justamente para não ter turma grande, porque eu não dou conta. Nós temos... Amanhã nós vamos abrir o grupo do WhatsApp só para os alunos do curso. E eu tenho que responder todas as dúvidas. Quem te perguntou isso? Qual o nome dela? Adriana? Não, o que... É, peraí. Foi a... Quem te perguntou? Marinalva. Perguntou se vai ter outro curso. Marinalva, a gente ainda está indo com calma. A Cláudia, ela não pode dar conta de um milhão de pessoas ao mesmo tempo. Ela quer dar atenção. Ela quer responder. Ela quer poder, né? Dar essa assessoria. Então, nós fechamos... A gente sentou. A gente estruturou uma turma de uma coisa que ela pode amanhã abrir o WhatsApp. Nós vamos sentar e ver, né, Cláudia? Como é que vai ser para abrir de novo? Em que momento? Quando vamos? Se vamos? A gente não decidiu ainda, né, Cláudia? É, porque eu tenho que finalizar esse e tenho que pegar o feedback. E eu quero que fique muito, assim... É muito didático, né? Eu quero que as pessoas entendam realmente, que não fiquem dúvidas. E é isso. É, para caso a Cláudia queira fazer outro, possa inserir coisas que faltaram ou não. Enfim, eu acho que está completíssimo, né? A aula está tudo enorme, mas... Vamos pensar. Até meia-noite, gente, hoje ainda tem venda. Pensa direitinho. Você pode parcelar em 12 vezes. E o último caso, até 15 dias, a gente até devolve, se vocês não gostarem. Eu acho impossível não gostar. Eu acho impossível. Mas é bom saber que tem a garantia, né? Para vocês ficarem seguras também, né, Cláudia? É. Reide, está perguntando aonde. Você quer saber aonde é o curso? É um curso 100% online. São 10 módulos. Com quantas aulas, Monique? 33. 33. 33 aulas. É. Na descrição de todos os vídeos da Cláudia, aqui do YouTube, tem o linkzinho para você apertar e entender tudo. Vai estar bem tintim por tintim. O que é o curso? Para você entender e se inscrever. Tem valor, tem tudo lá direitinho. Para você se inscrever. Até hoje, meia-noite só. Mas não vai ter mais jeito, porque a turma realmente está se esgotando. É a pura verdade. É... Deixa eu ver o que a outra perguntou. É, tem o link também na palestra. Vocês podem assistir a palestra. A palestra que foi gravada no YouTube, a gente ia botar numa plataforma, mas aí ultrapassou o número de inscritos para assistir a live, aí a gente abriu no YouTube para todo mundo assistir. Porque a gente... E foi linda. Foi emocionante. Foi linda. É, foi linda. E o curso é bom explicar, né, Cláudia? O que é o curso? Explica para quem ainda, de repente, está entrando aqui, assim, de novo. Então, não é um curso de cuidador. É um curso para você entender a demência. É o que você vai fazer no momento, porque, assim, cada pessoa é uma pessoa, mas a demência é muito parecida. Vou te dizer que praticamente igual em todo, porque tudo que eu vejo, que as pessoas falam, é exatamente o que a minha mãe fez. E quando eu posto os vídeos da minha mãe fazendo o dia a dia dela, todo mundo que assiste, que tem uma pessoa com demência em casa, fala igual a minha mãe, igual ao meu pai. Eles são idênticos. Então, nesses dez anos, eu consegui ressignificar a minha vida e entender de outra forma. Não tenho aquele peso, não é um fardo para mim. Muito pelo contrário. Foi um desafio que eu aceitei e transformei em uma forma de crescer, de aprender e agradeço. Eu tenho gratidão a Deus por ter colocado esse desafio na minha vida. Eu não estou agradecendo pela doença da minha mãe, eu estou agradecendo pelo desafio que foi eu cuidar dela, porque eu poderia ter tomado outras decisões, eu poderia ficar com raiva, ficar revoltada, odiar, como eu vejo muita gente falando. Mas não. Eu aceitei o desafio e estou aqui há dez anos. E hoje eu estou contando para vocês que sim, é possível, não é o fim do mundo, não é. É o começo de uma nova história. E dá para você cuidar e ter vida. Ter vida, cuidar da sua filha, dos seus filhos, do seu marido, da sua casa, porque é possível. Uma coisa muito legal que eu acho que você fala, até você começa o curso falando isso, você não é cuidadora, você não é médica, você não é técnica, você não é profissional, você é a filha que cuida. E você aprendeu na dor, são dez anos aprendendo. Então, você quer passar isso para as pessoas, entendendo a doença, entendendo o Alzheimer, entendendo as demências, a gente consegue cuidar com muito mais amor, com mais empatia, ganhar qualidade de vida. E é assim mesmo, a gente se identificando, passando esse conhecimento. E aí... Quem tiver o link do curso, por favor, se tiver o link, posta aqui, que eu não tenho como postar, porque eu estou no aplicativo. Se você tiver aí com o computador, Mônica, eu não pego. Aí vem a ideia do... O Heide está pedindo, disse que não achou. Tá, eu boto aqui. Eu vou entrar aqui pelo computador enquanto a gente fala. Tá? E coloca. E a Ana Lúcia está perguntando se vai ter... Peraí. Se vai ter material impresso? Não vai ter. O curso é 100% online. e futuramente... Não precisa, Ana Lúcia. É porque é tudo... É muita experiência de vida. É muita experiência de vida. É muito, né? E, de qualquer maneira, está tudo falado lá. E ela tem também um... Ela vai escrevendo tudo numa página de Flipchart. Flipchart. Como é que chama? Flipchart. Eu sempre confundi o nosso. Flipchart. Flipchart. Mas, olha... Você vai ouvir. Não vai... Quando você terminar de fazer o curso, você não vai perder o acesso. Você vai continuar. Você pode assistir quantas vezes você quiser. Quantas? Não tem tempo. A gente não vai tirar o acesso. Não vai perder o acesso. Então, Marina Alva... Ela está dizendo que é cuidar da Francisquinha. Todo o conteúdo do curso... É assim, gente. Eu tenho um canal no YouTube que eu já postei quase mil vídeos. Se não, já cheguei nessa conta porque eu não tenho como ficar contando. Só que... A Francisquinha está dormindo. Só que é tudo assim. Eu vou... Conforme vai acontecendo as situações, eu vou explicando como que acontece, como faz. A Francisquinha está com ansiedade. Eu falo como desviar o foco. Eu ensino... Eu falo sobre a água. Eu falo sobre a comida. Eu falo sobre... Peraí, eu vou tirar o som. Pronto. Desculpa. Vai. Então, assim, todo o conteúdo está no YouTube. Porque são vivências. Só que não é em módulos, não é em aulas organizado. Entendeu? Eu queria deixar bem claro, Tia. Muitas pessoas perguntam. Ah, mas a Cláudia... Quantos cuidadores tem? Quantas pessoas para ajudar ela, ela conseguiu ter vida? Nunca teve cuidador? Nunca teve. Só no finalzinho, antes de começar a pandemia, eu botei duas cuidadoras para o fim de semana. Porque... Amiga, mas você ficou para o fim de semana e você ficou quanto tempo? Não chegou nem um mês. A gente foi... Não, não fiquei. Não fiquei nem um mês com cuidadora. Porque, além de eu não ter condições de pagar, a minha mãe não aceitava. mas isso aí, a gente... Aí eu consegui, botei a Tati, que algumas pessoas já deviam ter visto o vídeo, né? Maravilhosa, uma gracinha, conheço ela desde criança. Mas, veio a pandemia. E aí eu tive que tirar. Mas isso, gente, já estava lá há 10 anos cuidando sozinha. Eu sou filha única, eu não tenho irmãos. O meu marido trabalha... Desculpa, vou colocar o link. Tá? Para quem quiser. Reide, acabei de colocar o link. Vê se você viu aí. Pronto. Ainda não apareceu, não. Tá, vai aparecer. Vai aparecer. Então, não vou dizer para vocês que foi fácil, não. Não foi. Foi difícil. Eu passei tudo que vocês passam. Passei. Entendeu? E ainda passo, gente. Só que eu enxergo de outra forma e não me afeta tanto. Vou explicar para vocês. Eu consigo resolver. Eu tenho jogo de cintura e eu estou ensinando isso como resolver, porque a pior coisa que existe são os imprevistos. Você vê uma situação e não saber como resolver. É muito difícil isso. Então, ali, nos módulos, eu conto tudo. Tudo. Desde a primeira... Cláudia. Conta um... Bom, no curso você conta alguns exemplos, né? Que ficam para o curso, que ela dá exemplos de coisas que ela aprendeu. Te peguei de surpresa agora. Tenta lembrar algum momento, assim, que você possa... De alguma coisa que você passou, assim, que você acha interessante falar. Sei lá. Tenta lembrar algum momento, assim, que... Do banho. Aquela história do banho. Do vaso. Lembra que eu contei? Sim, sim, sim. Eu acho interessante para as pessoas entenderem como que, assim, a gente aprende muita coisa na dor. E, às vezes, a pessoa que já sofreu a dor aprende. Então, ela dá para a gente, a gente ameniza certas coisas. Dá aquele exemplo, por exemplo. Vai. Não apareceu o link aí. Ainda estão cobrando. Não sei como é que faz para... Vou botar de novo. Está no jeito de ser com o Mônica. Contra o V. Botei. De novo. Segunda vez. Bom, se alguém aqui está matriculado, a Beth... É o seguinte. Olha qual é o link. Eu vou falar. metodolovecare.com.br barra metodolovecare. Tudo junto. Metodolovecare.com.br barra metodolovecare. Mas eu já botei duas vezes. Que estranho. Eu vejo aqui para mim. A Sirlene Freitas falou. Onde está o link? Logo abaixo, eu respondi ela. Foi a segunda vez que eu coloquei. Vocês não estão vendo? É jeito de ser por Monique Cury. Não está aparecendo. Você não está vendo, Cláudia? Não. Não estou. Ué, não aparece. Eu vou dar um oi. Eu vou dar um oi, tá? É porque eu acho que é porque você está na live. Só pode. Será que é porque eu estou na live? Alguém tem o link? Alguém aí que não seja eu? Aqui, ó. Jeito de ser por Monique Cury. Tu deu oi. Agora apareceu. Só agora. O oi apareceu? Apareceu. Agora faz de novo para ver se aparece o link. Agora eu botei o link. Vê se aparece. Ainda não. Então o link não vai. É, pode ser. Gente, então alguém coloca para mim. Vamos lá. Método lovecare.com.br Alguém escreve para mim, por favor. Então eu vou escrever sem o link, tá? Vou escrever só como é. Método... Entendeu? É, vou digitar. Método lovecare.com.br Aí bota barra, método lovecare. Vê se foi. Apareceu, Cláudia? Eu não botei o H. Ainda não. Eu acho que não é possível, porque a Beth está tentando passar e não consegue. A Beth, ela faz o curso e ela está passando aqui, tentando... Não, o Marinalva, depois do love... Ah, ela já tirou. Tem um E depois do V. M, E, M, E, M, E. Pronto, teve, ó. Apareceu o nome? Sim. Então pronto, é isso. Método lovecare.com.br barra Método Love Care. Estranho, no link não vai, né? É. Muito estranho. Agora, se vocês voltarem no vídeo anterior da Cláudia, nesse post, aqui no vídeo do YouTube anterior da Cláudia, na descrição, tem lá, não tem, Cláudia? Não, o de hoje não tem, porque a gente ia falar que na live eu não botei, mas eu posso botar, daqui a pouco eu boto. Tá bom. Tá bom. A Denise quer falar com você. Denise, ela está falando que precisa ser administradora do canal para conseguir o link. Não, querida. Então só você coloca. Então quando acabar essa live aqui, vamos acabar às nove e meia, a Cláudia vai colocar na descrição desse vídeo. Você entra nesse vídeo, na descrição, aperta e vai estar lá. Tá, Cláudia? Tá bom. Então vou voltar lá à história. Vamos contar. Prestem atenção, assim, dessa história, para vocês verem, assim, o que ameniza para a gente saber a experiência do outro, né? E no caso, a Cláudia, com toda a experiência dela. Foi num dia, uma tarde de verão, a gente estava assistindo TV, eu e a mamãe, e muito calor, muito mesmo. Aí daqui a pouco chega a minha mãe, toda molhada, assim, como se tivesse lavado o rosto, sabe? Aí ela falou, nossa, que calor, eu vou... Eu tomei um banho. Aí eu olhei, assim, para ela, falei, mamãe, você tomou banho onde? Ali, ó. Gente, ela se lavou com água do vaso. Eu perdi, fiquei, assim, tão desnorteada com aquilo, foi a primeira vez que ela teve uma atitude parecida, né? Porque foi logo no começo. Aí eu falei, mãe, vamos tomar banho correndo. Vamos rápido, correndo, tomar banho. E ela, não, eu já tomei, eu já tomei. E aí, gente, eu resolvi levar força, mas isso foi no início, né? Aí eu resolvi levar força, mas não consegui, não consegui. E aí eu fui insistir, botar ela dentro do banheiro, ela me bateu, me empurrou, aí eu me joguei no chão. Eu fingi que tinha caído, para ver se ela se comovia. Fiquei lá, estendida. E aí saí? Nada. Aí ela partiu por cima de você. Ela partiu por cima de mim, foi para a sala, e eu fui para a cozinha, lavar a louça, chorando, porque eu não sabia o que fazer. Eu tive que deixar minha mãe suja, com água do vaso. E eu chorava, falava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. Aí, eu olhei, nisso, não passaram-se nem dez minutos. Eu olhei, ela estava cantando, ouvindo música do Roberto Carlos cantando. E isso, só fazer um comentário aqui, é desesperador, porque a gente fica magoadérrima, a gente fica muito magoada, e de repente, eles estão nem aí. Lógico que não estão nem aí, já esqueceram. Já esqueceu. Aí eu fui, e cheguei, aí eu fiquei assim, bolada com aquilo, falei, meu Deus do céu, aqui me debulhando em lágrimas. E ela já está cantando, né? Aí fui lá, mamãe, vamos tomar um sorvete? Ela, vamos. Eu falei, então tá, vamos tomar um banho? Vamos. Foi, foi tomar banho. Sabe o que eu acho isso incrível, gente? É o seguinte, quando a gente não entende a doença, isso aí é um exemplo, que para mim, é o que me ensinou, tá, amiga? Isso aí me ajudou muito, por quê? Quando a gente não entende, a gente vai fazendo as coisas, e vai chegando no ponto, a Cláudia ensina uma coisa muito bacana, que quando você confronta, quando você perde a paciência, quando você briga, quando você tudo, dá tudo errado, porque eles, a alteração de humor deles, é muito grande, qualquer coisinha, é suficiente para fazer, isso, né? Para fazer eles ficarem nervosos, chateados e tal. Ela me ensinou com isso, que quando você entende a doença, quando você entende a fundo, cada nuance, cada momento que pode acontecer, você sabe como lidar. Então, se você vai levar força na marra, vai ter alteração de humor, vai ter nervoso, vai ter braveza, vai ter choro, e aí você aprende. Então, o método, é isso tudo, é como ela descobriu cada nuance, cada jeitinho de lidar. Fora que ela também fala das coisas do início, né? Por exemplo, essas coisas que a gente acha que é normal, né? Hoje eu recebi um recado no meu direct, perguntando assim para mim, a minha mãe está com mania de perseguição, achando que tem gente perseguindo ela. A sua mãe teve? A minha mãe é doença de demência de pique, tá, gente? É muito parecida com o Alzheimer, mas não é. O Alzheimer começa uma atrofia cerebral na área das têmporas, que é a área da memória. A da mamãe é fronto temporal, começa a atrofia aqui na frente. Falei, sim. A mamãe achava que estava perseguindo ela, a mamãe achava o tempo inteiro que tinha alguém querendo pegar aquela pessoa. Monique, tem alguém aqui? Ou seja, só que assim, naquela época eu achava, caramba, eu achei que minha mãe estava ficando doida, achei que era depressão, achei um monte de coisa. Aí eu falei, você tem que procurar urgente uma ajuda para ver o que é. Porque se você demora demais, né, Cláudia? Avança demais, aí você demora a pedir ajuda, a medicar, a fazer qualquer coisa. A Cláudia explica várias coisinhas que pode ser e que você acha assim, ah, não, é doença de velho, mamãe já está com 85 anos, mamãe já está com 80 anos. Não tem, isso que você fala para mim também é incrível, Cláudia, não tem coisa de velho, né? Não, não tem gente. Eu vi muitas postagens no Facebook que tem gente que se nega a entender e aí quando eu falo, tem um vídeo, aquele vídeo dos primeiros sinais do YouTube que tem mais de um milhão de visualização, eu não posso mais ver tanto, não consigo ver todos os comentários, todos os vídeos que eu posto, eu leio os comentários e comento e respondo, curto, comento e respondo, mas depois chega numa proporção que não dá mais. e aí de vez em quando eu vejo uma coisinha. Existe a velha desculpa, pois é. Aí eu vejo as pessoas falando assim, não, isso aí, vocês estão falando que a pessoa é caduca, não tem nada a ver se é preconceito, querendo dizer que o que eu estou falando é porque eu estou com preconceito com idoso. Gente, pô, eu fico, aí eu falo, sabe, eu quero explicar, mas eu não vou explicar porque às vezes a pessoa não quer entender, né, eu fico querendo, eu falo, não, mas olha, é assim, aí eu acabo sendo, levando fora, né, porque eu quero que a pessoa entenda, mas ela não quer entender, então não entende, pô, vai sofrer mais. Se você não quer entender, se você não faz questão de entender o que está acontecendo, você vai sofrer muito mais, sinto muito, muito mais. eu sofri muito porque eu não sabia, mas nunca teve ninguém para me dizer como era, nunca, há dez anos atrás, não vi nada, não vi nada, procurei, o que eu consegui ver em 2016 foi para sempre Alice, né, mas eu já tinha passado por tudo aquilo que eu vi no filme, eu já tinha passado, e os comentários nos grupos do Facebook que eram tristes, eram tristes, e assim, só querendo ajudar, mostrar que dava para mudar aquela situação, porque eu já tinha passado por tudo isso, há dez anos atrás não tinha nada, nada que me ajudasse a entender o que estava acontecendo com a minha mãe, porque o que eu sabia era que tinham três fases, que hoje já falam em quatro, né, essas três fases eram inicial, moderada e avançada, hoje quando falo em quatro é porque tem a avançada e a terminal, a minha mãe já saiu da moderada, incrível gente, a minha mãe não é mais fase moderada, a minha mãe tem problemas, assim, deficiência forte de cognição, mas ela tem muita mobilidade, ela tem muito estímulo, e ela consegue... Isso é inacreditável, né, a sua mãe desse jeito na fase avançada, é inacreditável. E aí, depois é que tem a fase terminal, né, que é quando a pessoa está acamada, como infelizmente a mãe da Monique já está, ela não se comunica mais, usa sonda, enfim, está naquele estado que já é realmente... E até a fase terminal, eu explico também nesse curso que tem muita coisa que você pode fazer, muita, muita coisa que você ainda pode fazer de estímulo e de... Porque, assim, eles estão na fase terminal, têm uma demência avançada, mas eles ainda têm amor, sentimento, e isso aí você consegue sentir a troca. Quando você chega perto de uma pessoa que está numa fase avançada, uma fase, quarta fase, que é uma fase terminal, e você reza um terço, ou seja lá o que for, dependendo da religião dela, faz uma coisa, faz um carinho, canta uma musiquinha no ouvido, você vai sentir que ela vai retribuir, você vai sentir a emoção dela, e isso aí é mágico, gente, isso aí não tem preço. Então, quem pensa que está na fase terminal, não dá mais para fazer nada, dá para fazer muita coisa. Enquanto tem vida, tem o que se fazer. Eu quero te falar duas coisas que eu nunca te falei. Pensando em tudo que você me fala, eu cheguei à conclusão que aqueles seis meses que eu fiquei, eu conto para ela que os primeiros seis meses eu procurei um psiquiatra que ficava achando que mamãe tinha depressão. Perguntaram aqui os sintomas da mamãe. Foram sintomas muito parecidos, ela, enfim, sintomas de esquecimento, muito parecidos com o do Alzheimer. Só que eu levei no psiquiatra que ficou dando remédio para a mamãe para a depressão. Então, a primeira coisa que eu queria te falar, Cláudia, que eu nunca te contei. Mas eu só estou te falando isso agora porque depois das aulas todas que eu vi suas e a coisa está fluindo na minha cabeça. Os seis primeiros meses eu neguei o Alzheimer. Durante seis meses eu fiquei com o psiquiatra e não procurei ajuda de nenhum outro médico. Por quê? Porque eu não queria que fosse Alzheimer. Eu tenho histórico muito grande de Alzheimer na família e na minha cabeça foi muito mais cômodo para mim achar que era depressão. Então, primeira coisa, não procurei ajuda de outros médicos. E é muito triste isso porque eu poderia não ter feito avançar tanto. A segunda coisa que eu ia falar é que eu sou grata a você também nesse estado agora que a mamãe está. Realmente a mamãe está no estado finalzinho e tudo que eu estou fazendo por ela agora eu aprendi com você. Porque eu achei que não dava mais tempo. Eu achei que já era. agora é só esperar acontecer e Deus resolveu levar. E eu nunca fiz tanto por ela na doença como eu estou fazendo agora. Toda hora que ela está acordada eu estou com ela e estou dando muito amor rezando o terço que você me deu força para fazer porque é a religião dela. Tudo que você me orientou tudo que eu vi no curso eu estou fazendo. E a sensação de estar fazendo tudo que eu podia ter feito de estar fazendo tudo que eu posso fazer vai ficar para sempre no meu coração. eu fiz o curso de cuidados paliativos né então essa fase é muito importante tanto para quem cuida para quem quanto para quem é cuidado às vezes eles precisam só desse desse carinho e disso para conseguirem se libertar e partir. A Denise está perguntando aqui se eu estou preparada para ver a Francisquinha na fase terminal. bom Denise não óbvio que não não estou preparada eu sei que vai acontecer eu sei o que eu vou ter que fazer mas ela é minha mãe eu nunca vou estar preparada eu sei tudo que tem que fazer a técnica né eu digo a teoria né a teoria eu sei toda eu sei o que eu vou fazer eu sei o que tem que ser feito mas na prática lógico que eu não vou conseguir porque ela é minha mãe então eu sei que vai ser muito difícil eu nem gosto de de pensar muito mas eu sei que vai acontecer e o que eu peço a Deus é que aconteça alguma coisa antes de de chegar lá sabe que vá por outros motivos é por isso que eu procurei alternativas sabe quando ela já está numa fase tão adiantada eu procurei alternativas para prolongar a qualidade de vida dela que foi o canabidiol o canabidiol não cura nada não vai curar minha mãe mas a minha mãe engordou quem vê os vídeos de 2018 e vê hoje vai ver como ela mudou como ela mudou o olhar dela mudou ela tem ela tem vivacidade ela tem felicidade e eu eu vou eu vou atribuir isso é o canabidiol sim porque eu fiz isso porque eu não tinha mais alternativa quem assistiu minha live com a doutora Carolina viu o que o que eu falei né vai poder comprovar que assim não cura não cura não é melhor um pouquinho a cognição melhora um pouco o humor é e eu queria deixar a porta aberta aqui e o apetite mas não cura então o que eu busco é qualidade de vida para ela eu espero que Deus atenda minhas preces e que ela não chegue nessa fase mas se ela chegar se Deus colocar mais esse desafio na minha vida eu vou eu vou agradecer uma coisa que eu queria uma coisa muito importante que eu acho que a gente tem que pensar na vida que a gente que a gente está num momento de vida muito complicada muito louca né nunca ninguém imaginou passar por uma pandemia passar por isso tudo que a gente está passando então assim o importante é que a gente tente ser feliz hoje né todo mundo tem problema todo mundo tem perrengue todo mundo tem um monte de coisa mas a gente precisa ser feliz apesar disso tudo então não adianta a gente ficar se preocupando né pensando assim puxa será que a Francisquinha será que a Francisquinha vai ficar do jeito por exemplo que a mamãe está tanta coisa pode acontecer e por exemplo o escanabidiol está dando uma qualidade de vida né a Cláudia dá uma qualidade de vida tão fantástica para ela que a gente o ideal para quem está ouvindo a gente é não preocupar com amanhã gente não vamos preocupar vamos cuidar hoje aprender compreender o Alzheimer compreender as demências tratar da melhor maneira ser feliz hoje ter qualidade de vida hoje o futuro a Deus pertence se a gente ser feliz hoje com certeza a gente está conquistando uma coisa melhor para amanhã sabe por que de repente não vai chegar nada disso que a gente está sofrendo antes da hora né Cláudia exatamente parabéns Eide disse que conseguiu a Luiz Eide Luiz conseguiu fechar lá eu estou olhando para o lado Cláudia porque aqui com você não aparece nada do que estão escrevendo para mim tá ah entendi a gente vê aqui o povo escrevendo só aqui no meu computador do lado aqui ó ó o computador ligado ali tá então a idade da minha mãe é 85 Denise é muito bom quando a fase inicial já chega na idade avançada porque você ainda vai aproveitar muito ainda vai aproveitar muito tudo isso que eu estou falando tudo isso que você vê a minha mãe você vai curtir muito a sua mãe ainda porque ela já está com 88 a minha mãe nem 88 tem ainda né minha mãe tem 85 então assim não foi precoce com certeza o Alzheimer dela não foi precoce mas eu vejo gente que mais velha e que chega muito depois por isso que eu falo às vezes gente que é inevitável tá inevitável chegar ali porque tem gente que fala assim eu falo a minha avó morreu lúcida minha avó morreu com 88 anos mas quem garante com 92 ela não teria porque gente o cérebro envelhece também e assim se você começar a entender isso o processo de envelhecimento você vai entender você vai aceitar mais fácil não adianta falar ai poxa minha mãe era isso minha mãe era aquilo gente ela não tinha cabelo branco ela não tinha ruga ó eu era também não sou mais eu sou outra pessoa e assim aceitar as fases o ciclo da vida aceitar todos os ciclos da vida sabe e gente é estatística sabe em 2030 vai ter metade da população vai ser idosa em 2050 mais da metade é dois por um tipo assim eu tenho você não tem Alzheimer demência eu tenho você não tem é estatística então assim a gente tem que se preparar pra isso se preparar e aceitar sabe ser resiliente porque ó é mais fácil viver assim porque viver sofrendo viver angustiado viver com ansiedade com medo do futuro ansiedade eu vou tentar se alguém souber me ajuda ansiedade é excesso de preocupação com o futuro né e tristeza pelo passado alguma coisa assim e esquece do presente né perfeito viver o presente como você falou agora não tem que pensar no futuro o futuro a Deus pertence vamos conseguir aí cuidar da vida cuidar com alegria alegria aquela menina que tem Alzheimer que a gente entrevistou Monique Celinha Celinha gente que lição de vida ela tem setenta e poucos anos já tem um dia 67 67 67 ou 67 67 foi diagnosticada com 58 e ela sabe que tem Alzheimer né ela ela se sentiu estranha ela buscou buscou ajuda descobriu o que tem prefere que saiba que tenha né ela gosta de saber e ela vai levando a vida dela sabendo o que tem administrando isso é feliz é feliz nos dias que dá outros não porque ela fala assim tem dia que ela fala assim as vezes eu falo com ela no whatsapp ela fala eu vou falar com você bastardo porque agora eu tô coisada é tão fofa gente que pessoa alegre que pessoa de bem com a vida por isso que ela tá assim porque ela é uma pessoa legal é pra ela mesma a gente tem que ser legal com a gente mesmo sabe se aceitar poxa tão bacana lembra Monique você mandando recado pra ela ela pediu pra escrever porque senão se ela ouvisse tudo olha que que inteligência dessa mulher ela escreve Monique se você falar quando eu acabar de ouvir eu já esqueci o que você escreveu no falou no começo foi olha isso e aí Monique escreveu porque aí ela escreveu aliás eu fiz um programa com ela que tá lá no meu canal que é incrível realmente é uma pessoa ela é uma pessoa incrível é isso que a Cláudia fala é muito importante né nós estamos vivendo muito provavelmente muitos de nós vamos ter isso mas é normal né faz parte da vida do cérebro do envelhecimento cerebral então se a gente não aprender a conviver com isso a gente vai sofrer muito mais só que é difícil porque todo dia é uma coisa nova né eu que convivi com a mamãe todo dia era uma surpresa e a nossa vida é muito dura né a nossa vida é muito desgastante então haja paciência haja empatia na hora que você tá lá no sufoco do dia a dia então quando vem uma pessoa com tudo isso é olha assim isso acontece isso é normal haja sim faça assado é mais fácil desse jeito e quando você sabe antes você nem fica surpreso né se eu soubesse antes que minha mãe ia fazer xixi na sala inteira né que todo dia eu não ia sofrer tanto porque eu sofria eu não entendi aquilo eu não entendia meu Deus a minha mãe porque ela ainda tava muito independente ela não tava como ela é hoje né ela ainda tava com muita lucidez como que eu não conseguia entrar na minha cabeça que uma pessoa como ela ia na sala e fazer xixi no meio da sala não conseguia entender e aí quando você sabe que isso pode acontecer fica tão mais fácil você tá preparada eu não tava eu não tava eu não sabia de nada e dicas como você dá você fala que eles fogem minha mãe fugiu uma vez o porteiro me ligou do prédio e falou olha só eu tô atrás eu tô no meio da rua atrás só que ele sabia que minha mãe já tava com demência aquela coisa que você fala da rede de apoio de avisar pras pessoas inclusive contar pras pessoas o porteiro me ligou falou estou correndo olha aqui estou correndo no meio da rua atrás da sua mãe pelo amor eu falei assim pelo amor de Deus corre atrás dela eu peguei o carro Cláudia fui botar fogo atrás da mamãe quando ele falou o seguinte perdi sua mãe de vista ele perdeu a mamãe esperta olha só a mamãe viu que tava sendo perseguida por ele se escondeu atrás de algum lugar e ele perdeu a sorte é que ela pegou um táxi e foi pra casa da minha tia aí minha tia me ligou sua mãe tá chegando aqui a cagada que ela conseguiu chegar na casa da minha tia isso dicas que você já explica antes Cláudia fala no método gente chave na porta nem pensar eles vão fugir a minha mãe fugiu olha o que podia ter acontecido olha o que podia ter acontecido ela foi pra casa da minha tia cagada poderia não ter ido é verdade Reide eu não sei se tô falando certo né Reide falou da mãe tomar os remédios e dar um diarreia tem que falar com o médico isso eu já postei lá eu tenho um grupo que quem não conhece o canabidiol tem uma lista de médicos que a gente compartilha e eu acho importante ver o seu vídeo foi ontem que se entrevistou a Nosset foi sexta-feira sexta-feira dia 2 sexta-feira ela fez um vídeo incrível com uma cientista ela sabe tudo do canabidiol acho que vale a pena quem tá aqui dar uma olhada no vídeo com a Carolina Nosset né pra entender o tratamento com canabidiol né Cláudia exatamente é é muito bom gente não tem não tem é é natural sabe eu acho desculpa entrou uma só um minutinho por favor minha neta ligando Oi gente então enquanto ela saiu eu vou explicar perguntaram aqui que é o canabidiol é o seguinte a planta da maconha ela tem várias vários componentes dentro desses componentes tem dois que chama CBD e THC que são que esses componentes fazem o remédio do canabidiol só que ele não dá ele não a paciente gente não fica doida não fica nada não tem os efeitos da maconha então o canabidiol pode ser um remédio muito bom que tira esses efeitos inclusive de diarreia talvez se a sua mãe se adaptar né mas pra isso você tem que vale a pena ver essa entrevista da Cláudia com a Carol no 7 a Cláudia indica tem uma lista de médicos no Brasil inteiro que podem receitar o canabidiol enfim vale a pena ver porque não é bom também da diarreia até ruim pra desidratação e várias outras coisas né e não é assim muita gente pensa que como você conseguiu o canabidiol ninguém consegue o canabidiol se você quer segurança compra o indicado pelo médico o que o médico indicar de dosagem certa percentual de CBD de THC tudo que o médico disser certinho porque não é comprar eu tenho uma pessoa que o médico não queria passar é de um grupo do do facebook o médico não queria ela insistiu 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 e aí ele passou isso que vende na farmácia ele não conhece ele passou o que vende na farmácia e falou pra ela dar um ml por dia olha isso começar com um ml um ml é um conta gota inteiro nossa normalmente é uma gota que começa uma gota e aí sabe o que aconteceu a mãe dela não tá dormindo tá toda alterada e ela poxa tava querendo uma coisa pra melhorar a condição da mãe e não conseguiu porque ela insistiu com o médico e ele acho que ele fez pra sabe já que tem nas farmácias né e ainda pagou mais caro né porque da farmácia é mais caro então tem que ir na Brace procurar na Brace gente tem lista de médicos se você entrar lá abrace.com.br você vai ver o médico na sua cidade você vai procurar o médico ele vai te indicar o óleo a Brace é a única empresa brasileira é uma ONG que tem autorização pra cultivar né já estamos saindo do tema mas foi necessário então não comprem sem indicação médica tem que ter indicação médica assistam a live da doutora Carolina no 7 foi sexta-feira tá deixa eu ver mais perguntas é ir fugir é muito importante a minha mãe fugiu uma vez minha mãe desde o início do Alzheimer que ela usa pulseira de identificação desde o início não se importou de usar outra dica que eu dei minha mãe ainda tinha muita lucidez ela ficou pra que isso tá na moda eu botei uma no meu braço e uma no braço dela nem questionou eu usei a Celinha essa que a gente tá contando pra vocês que tem Alzheimer sabe ela fez uma tatuagem tem uma tatuagem meu telefone e tudo ela tem uma tatu aqui enfim é o que ela escolheu pra caso se perder ou seja ela organiza a vida dela sabendo que vem pela frente e segue a Cláudia e ama a Cláudia inclusive pega as dicas da Cláudia e a Cláudia travou oi voltou você travou então gente assim é a gente tem que levar esse tema com leveza porque é muito sofrimento eu tô aqui conversando com vocês tô nos piores momentos da minha vida eu já tenho chorado muito né Cláudia até a semana mandou um whatsapp pra minha amiga eu tô preocupada com você mas não adianta né é muito difícil agora realmente entender conhecer é muito mais leve porque se a pessoa já tá com a doença já tá com a demência Cláudia não tem solução é aquela frase mais triste o que não tem remédio remediado está então vamos tentar levar com leveza vamos tentar levar com amor empatia com seus cinco pilares que quem tiver no método vai saber quais são os cinco pilares da Cláudia e por isso que a Cláudia criou esse método e estamos terminando hoje a meia noite com o nosso objetivo atingido graças a Deus é um sucesso mas também as redes da Cláudia estão aí né o conteúdo tá aí a gente depois vai pensar como é que vai seguir adiante deixa ela administrar bem esse grupo amanhã a gente abre o whatsapp né gente ela vai ui meu Deus amanhã começa o grupo do whatsapp ela vai ter um grupo do whatsapp particular vai cair na tua cabeça aí não deixa quieto amanhã começa o grupo do whatsapp né ah gente desculpa tá firme deixa sim munílio também tá vendo deixa quieto depois tu arruma gente é nós também queríamos falar aqui que a gente tá muito feliz muito grata com com a turma com o feedback das pessoas todo mundo que já fez as duas primeiras aulas manda mensagem quem tem nosso contato manda mensagem dizendo que adorou e tem mais tem mais são 33 aulas vocês vão amar muito bom até eu vou fazer já recebi o link vou fazer porque eu quero ver né porque quando a gente tá falando eu falo sem parar eu falo 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 chega fico sem fôlego e eu tô muito feliz são 10 olha só gente pra quem não viu tô ouvindo pouco pra quem não viu deixa eu ler tá baixo ficou baixo de repente ficou baixo eu acho que foi por causa da ligação que entrou e eu tô com medo de mexer e cair entendeu tá bom tá baixo pra vocês é não eu que não tô ouvindo pra pra as pessoas tá bom tá bom Maria de Fátima assim a doença de pique da minha mãe é muito mais avassaladora que o Alzheimer foi muito mais rápido então gente pra quem tá entrando agora o método Love Care da Cláudia foi uma maneira que a Cláudia fez pra organizar todo esse conteúdo que ela oferece gratuitamente nas redes dela há tanto tempo são 10 módulos 33 aulas é aulas incríveis que ela fala tudo 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 pra vocês entenderem todas as demências tudo do Alzheimer é realmente a gente aprende a fundo assim pra levar com mais leveza ter mais qualidade de vida ser mais feliz e uma coisa importante o último módulo é um bônus com seis profissionais incríveis falando psiquiatra geriatra terapeuta ocupacional fisioterapeuta fonoaudiólogo fonoaudiólogo e nutricionista terapeuta ocupacional já falei já está horrível a gente começou as vendas no domingo segunda passada encerra hoje a turma não vai ser grande porque a Cláudia quer poder dar esse feedback para as pessoas eu estou junto nesse projeto porque a gente se conheceu eu achei a Cláudia aqui no YouTube procurando informações para ajudar minha mãe que também tem demência a gente ficou muito amiga e eu também estou em prol de querer ajudar cada vez mais como ela fez diferença na minha vida eu aprendi as coisas com ela e fez diferença para mim com a minha mãe eu acho que quanto mais gente tiver essa ai que nervoso esse quadro quanto mais gente tiver essa possibilidade melhor acabando aqui nossa live ela vai botar o link do método na descrição vocês clicam para conhecer pelo menos para conhecer e a meia noite acaba e a gente está recebendo realmente muito feedback as pessoas estão amando 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 e para mim não tem preço para que mais pessoas possam como eu ter essa chance de cuidar melhor e ser mais feliz sofrer menos né Cláudia é difícil Maria de Fátima está falando que a filha dela tem 40 anos e já está vegetando com a doença de pique não sei se a doença de pique é mais rápida mas tem dependendo da idade no caso 40 anos é super precoce super precoce ela nem está ainda nem é idosa ainda não é amiga a doença de pique ela é mais rápida a mamãe em 5 anos a mamãe em 4 anos e meio estava maravilhosa e já está na fase terminal é muito rápida é muito rápida 40 anos é muito nova Maria é muito nova é é difícil gente é difícil mas se a gente aprende a conhecer a gente a gente consegue trazer um pouco de qualidade de vida inclusive para a família a família não se desestabiliza né não se estrutura tanto né Cláudia muito eu não estou ouvindo quase nada gente perdi o som total estou sem som você não está me ouvindo mas você está lendo muito longe você está lendo as pessoas arruma isso aqui para mim eu encostei ficou horrível eu estou aparecendo eu estou com medo de arrumar aqui voltar lá e e cair a live que já está terminando então eu não queria mexer nisso não mas a gente está te ouvindo ah então tá pode falar Onívia entra lá na página do curso método love care barra método love care não é Monique sim mas o ideal gente é você clicar no link que a Cláudia vai colocar agora no final na descrição tá Cláudia coloca na descrição peraí gente leu? não nós não falamos vou colocar tem alguém escrevendo aqui que para falar em valores eu estou falando para ir lá na página não tenho de cabeça a gente lançou nas primeiras 24 horas tinha 20% de desconto 30 30 30% de desconto nas primeiras 24 horas e agora voltou para o preço original que é 700 e pouco em 12 vezes dá para fazer em 12 vezes tá bom? isso mas entra lá olha entra lá vê tudo direitinho é importante olhar para vocês verem o conteúdo dá para ver tudo mesmo sem acessar as aulas vocês vão ver todos os módulos todos os conteúdos dá para ver tudo é só entrar lá é hoje até meia noite e eu vou botar na descrição do vídeo tá? é hoje até meia noite me segue aqui no Instagram tem no link é hoje até meia noite a turma é pequena e já está esgotando e para quem já está quem está aqui e já entrou gente vai ser lindo amanhã vai ter um grupo do WhatsApp da Cláudia só com os alunos aí ela vai orientar como é que vai ser o funcionamento disso é eu sou muito grata a ter participado desse projeto a Cláudia é incrível o Francisquinha nos inspira e eu peço a Deus que enfim que dê tudo certo estou aqui em casa com a minha mãe que está num momento difícil mas eu confio em Deus e seja de acordo com a vontade dele é isso gente estamos encerrando a live queria agradecer a presença de todo mundo quem ainda não fez corre lá e só isso gente o que você perguntou João? responde o que? a Bete a Bete está dizendo que ama a Monique está agradecendo aqui pelo curso eu sei que ela ela fala comigo gente a gente não consegue responder ver todo mundo mas obrigada por vocês estarem aqui eu fico tão feliz quando a Cláudia me convida eu queria vir aqui todo dia Cláudia não está ouvindo nada boa noite boa noite então gratidão aí por todo mundo que assistiu a live você Monique muito obrigada obrigada amor bom domingo te amo e eu vou botar a descrição do curso tá bom? assim que salvar demora um pouquinho para salvar tá? até logo boa noite beijo gente tchau obrigado canal da Monique jeito de ser por Monique Cury fala aí Monique meu canal aqui no YouTube jeito de ser por Monique Cury espero vocês lá tchau aí ó sugestão anotada como é que eu vou fazer um sorteio não sei não sei como é que a gente faria um sorteio poxa é mesmo a gente podia fazer um sorteio aqui agora vamos pensar vamos pensar vou encerrar a live até meia noite tem que fazer agora como é que faz sorteio pelo YouTube a gente pode fazer um sorteio a gente pode dar um curso aqui de sorteio vamos fazer um sorteio de 50% de desconto podemos mas como? vou fazer assim ó vamos lá olha só Monique fica de olho aí no teu canal vou te dar sugestão é quantos quantos primeiros lá no teu canal falando cheguei ah no meu canal é no teu canal no meu já tá aqui é porque assim não tem como sortear com tanta gente aqui então a gente tem que fazer uma coisa vamos fazer o seguinte vai ser o que 50% 50% o que que você acha foi uma sugestão aqui de um de um seguidor pediu 50% de desconto bora 50% de desconto que entrar no canal jeito de ser por Monique agora e mandar um entrei cheguei mas onde é que eu vejo vai lá gente vai no vídeo da celinha vai no vídeo da celinha e manda um cheguei agora é o vídeo dessa semana é o último vídeo que eu postei o da celinha que chama saiba vai lá então como é viver como é viver sabendo que tem alzheimer eu vou ter que encerrar que o Francisco acordou ai meu Deus gente Monique conduz aí a questão do teu canal pode ir lá vai lá vai lá no canal da Monique eu vou encerrar gente boa noite muito obrigada não se você encerrar eu não vou ver eu respondo por aqui tá bom pode encerrar olha só vai agora no canal jeito de ser por o que é que é